Amanhã será realizado aqui em Lavras um evento que vai apresentar o projeto Mapeamento Cultural. Este evento será realizado em parceria com a UFLA e também com a LAC. E quem vai dar mais detalhes para a gente é a professora Heloísa, que é coordenadora do projeto e está aqui com a gente. Boa noite, professora. Obrigada pela presença. Boa noite, Elisa. Muito obrigada você da oportunidade. Professora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho da iniciativa deste projeto, como que ele começou. Ele começou aqui de uma iniciativa dos professores da UFLA, do Departamento de Administração e Economia, do curso de Administração Pública. Todos os professores sensibilizados para a questão da cultura. E aí nós observamos que ainda na questão do poder público, Lavras ainda não está fazendo parte do Plano Nacional de Cultura e que carecia uma sistematização das informações. E aí, através de um projeto de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nós começamos a cadastrar e levantar atividades, eventos, artistas que atuam na área cultural aqui de Lavras. Até o momento, quantos artistas foram cadastrados, professora Heloísa? Olha, são dois momentos. Nós temos já registrados no Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais 110 agentes individuais e 35 grupos e instituições. Mas, levantados, nós já chegamos em torno de uns 250 para umas 100 instituições ao todo. É que o lançamento do dado no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais leva mais um tempinho, então, eles estão sendo paulatinamente registrados. E, como eu disse, amanhã terá um evento para colocar para a comunidade como é este projeto em parceria com a LAC. E como será este evento amanhã? Ele é aberto à comunidade? Isso, é aberto à comunidade, às 19 horas, ali na rua Raul Soares 65, primeiro andar, na sala do AITEC. E nós estamos fazendo em conjunto com a LAC. Por quê? Porque é o primeiro grupo, né, vamos dizer, os associados da LAC, os artesãos, o pessoal do artesanato e da culinária, é o primeiro grupo que nós já finalizamos o mapeamento, ou seja, já lançamos os dados do Sistema Nacional. E aí a gente está dando uma visibilidade aos dados, um retorno para aquelas pessoas que nos forneceram a informação e para que cada um aprenda o caminho que ele vai chegar até o seu dado. Por quê? Como o sistema é uma plataforma aberta, o próprio artesão futuramente pode alimentar os dados, mudar, acrescentar, se ele mudou de endereço ele vai ali e informa, porque é um cadastro nacional. Então, é um primeiro serviço, né, nós consideramos um serviço que a gente está prestando, que a UFLA está prestando para a comunidade, no sentido de já termos registrados essa quantidade de dados. Então, a LAC é, assim como a feira, assim como a própria associação, o conjunto de associados da LAC já estão todos registrados. O objetivo é o registro e também a divulgação desses artistas? Sem sombra de dúvida, dá visibilidade para esses artistas, né? Cada um já tem, às vezes, a sua logomarca ou a especificidade do seu trabalho, e aí agora ele vai poder se ver tanto em âmbito local como em âmbito nacional. E aquele artista que ainda não está cadastrado ou até mesmo registrado, ele tem como participar ainda deste projeto? Tem e deve participar. Ele pode procurar a gente aqui na UFLA através do telefone 38294620 ou do nosso e-mail mapeamentocultural.com.br E ainda os alunos estão em contato com várias associações, com indicações de outros artistas, quer dizer, nós ainda estamos continuando com a coleta das informações para futuro registro também. Só reforçando aqui que os alunos são alunos do curso de administração pública, que estão fazendo todo esse trabalho com a sua coordenação. Isso, basicamente são alunos do curso de administração pública, mas a gente tem de outras áreas também da UFLA. Nós temos direito à engenharia ambiental, são pessoas que ficaram sabendo, alunos que se interessaram, e uma coisa que me chama muito a atenção é o aluno se candidatar como voluntário. Às vezes ele não participa de um projeto, vamos dizer, que tem uma bolsa, mas ele ficou sabendo, tem interesse pela área da cultura e a gente tem muitos alunos que são voluntários também no projeto. E é um projeto que a administração pública pode e deve apoiar, não é, professora? Esse é um dos nossos objetivos, fornecer esse serviço para o poder público e para a comunidade lavrense no sentido de sensibilizar principalmente a nova gestão para que Lavras faça adesão ao Plano Nacional de Cultura e comece a sistematização e elaboração do sistema municipal da cultura. Ok, professora Luísa, gostaria de agradecer a sua presença aqui no TVU Notícias. Uma boa noite para a senhora. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Lisa, da oportunidade. Obrigada, eu. Boa noite.